Fala pra gente o que tem de legal esse ano aqui que a Razer está trazendo. Bom, a Razer tem uma área nova, que é uma área de créditos para games, que chama-se Razer Gold. A Razer Gold é um crédito virtual para games unificado. Então com esse crédito você pode carregar mais de 2.500 jogos sem ter que ficar carregando várias carteiras. Onde as pessoas podem encontrar esse cartão da Razer? A gente tem duas versões, né? É, a gente tem de 30, tem de 50 e ele funciona no Free Fire, no PUBG Mobile, funciona no Crossfire, funciona no Dragon Awakening. Você pode comprar League of Legends, pode comprar créditos da Blizzard, pode comprar Steam. Então assim, é uma infinidade de games e os cartões já estão disponíveis em todas as americanas no Brasil inteiro. E já cada dia que passa tem mais lojas que já estão aceitando e vendendo esses cartões também. Uma coisa que eu achei super legal é que ele é tipo um cartão fidelidade, né? Como é que funciona para quem pegar ele? Esse aqui vai deixar o pessoal morrendo de inveja, esse aqui é só para você, né? Ah, poxa. Vai deixar o pessoal com inveja. Agora o que é para todo mundo é o cartão Gold, né? Que você compra nas lojas e você, à medida que você compra o Razer Gold, você ganha automaticamente Razer Silver. Que é como se fosse um programa de milhagem. Então você vai ganhando pontos e à medida que você acumula os pontos, você pode trocar, por exemplo, por um Kraken, né? Um fone de ouvido, ou você pode trocar por um mouse, ou por esse Goliator, ou qualquer outro produto da Razer. Se você não tiver pontos suficientes para trocar, você pode trocar por um desconto na compra dele. E como é que... Onde é que a pessoa vai acumular esses pontos? Como é que ela pode resgatar? Ah, tem algum site, tem algum cartão, algum... Perfeito. A pergunta é muito boa, porque o site da Razer é muito grande. Então a Razer.com é o site, né? Mas dentro do site Razer, você vai em gold.razer.com e você transforma a sua conta Razer numa carteira Razer Gold. E lá dentro você começa a fazer as compras, né? Você começa a comprar esses cartões. Ou se você não quiser comprar o cartão, você pode comprar com cartão de crédito, débito, boleto. Também vai carregando e vai acumulando os seus pontos. E lá dentro você tem uma área em que você troca os pontos por produtos ou descontos. Onde a gente pode encontrar também? Bom saber por quê, né? É, Americanas, Pão de Açúcar, Extra, Ponto Frio, Casas Bahia... Qual que é a loja que vem? Em breve vai começar também. Tem várias lojas que tem já o cartão. E você também pode comprar em pontos de recarga de celular. Banca de jornal da esquina, tal. Você vai lá e você fala que é o Razer Gold e ele te dá um códigozinho impresso.